Fala galera, aqui quem fala é GIGO da GIGOREX GAMES Estamos aí de volta com Creative Arts E no jogo de hoje eu quero só mostrar algo a vocês Nesse pequeno vídeo que eu vou fazer E é só pra mostrar, aqui eu criei um novo servidor O GIGOREX GAMES R31 Mundo atualizado, com atualização R31, que saiu há poucos dias Do canal GIGOREX GAMES Sem senha, entre e venha se divertir, mundo PVE Tá aqui a descrição, tá aqui o nome do servidor Entra quem querer, pode chegar aí pra se divertir Como eu sempre digo, não é todo dia que eu tô aqui, não é sempre que eu tô aqui Eu entro mais assim no fim de semana E pra gravar assim, tipo, ah vou gravar um videozinho do Creative Arts Daí entro aqui O XPPEX, faz tempo que não entra Mas ele tem seus motivos lá, por não entrar Daí tem o Adriano, que tá com problemas aí no PC Mas já tá resolvendo, segundo ele aí Mas tem bastante o Grisada aí que tá entrando Que é muito gente boa, tá ligado Tem o Carlos, tem o Pilola Aí nos comentários dos vídeos aí você sempre vê aí O pessoal que tá mais ativo nos servidores, tá ligado Desculpa aí se eu não lembrei de um agora De algum especial Daí tem muita gente que tá perdendo 100 e tal Daí eu tô me confundindo Com a atualização R29 E o R30 E daí no fim das contas O R30 O próprio jogo excluiu Não sei porquê Eu acho que foi por causa da atualização Que teve Que atualizou pro R30 Daí depois voltou Daí cancelaram E nesse vai e vem O meu servidor foi pro pau Tá ligado Nessas atualizações Daí eu criei esse aqui Pra galera Poder começar tudo aí junto O R29 Eu não vou deletar Tá lá com a senha ainda A senha é 182 182 Do R29 O pessoal que tá lá e querer continuar lá de boa Pode continuar Não vou deletar não Agora eu não digo nada se o jogo deletar Tá ligado Daí se o jogo deletar Daí paciência Né cara Eu vou explicar pra vocês como é o esquema Aqui do Ah vou criar um servidor Eu não tenho alugado um servidor Eu não tenho alugado um servidor Tá ligado Eu só simplesmente crio Tem a opção ali Create new world Vou lá e crio um mundo E dependo dos servidores do Criatverse Tá ligado Dos criadores O que é muito legal da parte deles Tá ligado Deixar um jogo free to play E a opção E a opção de tu criar um server Pra ti Pra ti ficar Zoando aí De graça Tá ligado Ah eu quero aquilo lá Cara Eu quero aquilo ali Velho Vocês podem estar escutando Algumas vozes Aí no fundo Aí é O pessoal aqui de casa Que não sabe falar direito Socialmente Tem que falar berrando Saca Flores Deixa eu ver Eu acho que eu preciso um pouco de Nessa folhagem também Pra depois fazer a A palha Ah eu tinha feito uma casinha Tão bonitinha no R31 No R30 Cara Agora o servidor Apagou O cara Fica um pouco frustrado As vezes eu penso Que esse pessoal aqui de casa Tá querendo Começa a falar alto assim Pra ver se aparece nos vídeos Tá ligado Que é o pessoal Que não É acostumado muito Com isso E daí Tipo agora Agora dando um berrão Ali Desnecessário Nossa Vamos parar de falar De eles Falar de coisa boa Vamos falar de O Jack Tick É um I I I Também quero comentar Cara Que Tem muita gente Aí Que pede A senha E acha que eu tenho que tá aqui direitão e tal Ah, o Rodrigo não entra O Nigorex não entra Eu entrei por causa que eu quero jogar com ele Cara, joga aí de boa Joga aí tranquilo Pessoal, quem aparecer e tal Faz amizade aí, ó Como eu falei em vídeos anteriores Vou falar de novo só pra, né Só pra o pessoal Não achar que eu que tô Ah, cria um server nem aparece Não, cara É que eu faço curso e E trabalho Meu trabalho tá numa correria Até agora eu tô no Aviso, saca Que essa treta aí do Brasil Essa crise aí Afetou lá onde eu trabalho Tá aí então Já vou entrar em outra correria que é Fila do emprego Mas, né Fazer o que, né O cara não vai ficar obrigando os outros A te manter no trabalho, saca Mas eu tô aí com Outro engatilhado aí Próximo de onde eu trabalhava E daí Volto às normalidades Mas eu só quero dizer que Daí O porquê de Às vezes vocês entrarem Ah, mas tu nunca tá lá online É porque eu vivo na correria Daí tem outros jogos Eu tenho mais de 200 jogos na Steam também Que eu tenho que jogar e gravar E também tem a sensação saudade Que eu pesquiso Pra fazer ela e tal Em resumo Eu só quero dizer o seguinte, cara Querem entrar aqui no servidor Pra brincar e tal Beleza, pode entrar Mas só que não Não adianta ficar cobrando, saca Ah, chegar assim Dizer Ah, queria jogar contigo E tal Não, beleza, cara Uma hora que eu tiver ele online Jogamos juntos E tal Não tem nenhum problema Só que, né Quero que entenda, né Esse meu lado Bom Ah, eu ainda tenho essas duas paradas Clam Ok E clam Beleza Qual era o Ah, o craft tinha no quê? De madeira Ah, eu já tenho as três Tadá Já fiquei mais fortinho Será que dá de pegar pedra já? Opa Já dá Ah, já dá de fazer uns negócios de pedra Daí eu também queria falar sobre algo Tem muita gente que reclama que eu não faço roteiro Do creative verse, historinha e tal Cara, eu não sou acostumado com isso, tá ligado De fazer roteiro e Ah, tipo Contar uma historinha Fazer uma historinha e tal É legal É É Já vi muita Muita gente aí No YouTube fazendo com Tanto com Com Aquele Portal Knights Ou com o próprio Minecraft Saca Ó Achei carvão Nossa, cara Olha a risada desnecessária no áudio, cara Bom, mas era isso aí que eu tinha pra falar É... o próximo vídeo eu vou tentar dar uma visitada na casa dos inscritos aqui nesse server E no server E no server R29 Espero que tenham gostado desse pequeno vídeo aí que eu vou postar É... não esqueça de curtir e compartilhar se possível adicionar nos favoritos e compartilhar com seus amigos para nós trazermos mais vídeos cada vez mais vídeos Um grande abraço Valeu, falou e... Fui... Fui... Valeu, falou Achei carvão É... Fui... 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 E aí Press Start Press Start Press Start Press Start Press Start Oh, damn! Oh, damn!